É a vinha, olha o pobre, tô bem bem, tchê, tchê, tchê Oito bem bem, pico papo, piquinho, chocorica Oito bem bem, pico papo, pico papo Oito bem bem, pico papo Oito bem bem, pico papo Oito bem bem, pico papo O fim do jogo do fogu, alegro e alegria Ô, boa família maravilha Superventura, o fim do jogo do fogu É, sua maioria Boa família maravilha Brigada, justiça, toda dominada Agora não tem uma raícha Pode, pode, mulher maravilha O Betevinho, pode, pode O Betevinho, pode, pode, mulher maravilha E você é maravilha, e eu sou tão bem bem E você é maravilha, e eu sou tão bem bem Tô curtindo a instrução, quero eu e você também Você é maravilha, e eu sou tão bem bem Tô curtindo a instrução, tô bem bem Preligada, justiça, pô, tá dominada Agora só tem uma dança, pode, pode Eu sou um super amigo, eu sou um super amigo Eu sou um super amigo, eu sou um super amigo E aí Vira a batera, a defesa da televisão Se vê, a sua inteira, a sua inteira, a sua inteira Maninho, você não vai, você não vai Dá uma valevada, dá uma valevada Vai Pra frente, pra frente, pra frente, segura a cabeça Ai meu risco, olha pra frente, pra frente, segura a cabeça E aí E aí Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Vira a cabeça Vira a batera, vem Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Pega a sua cabeça e vai Segura a frente, segura a cabeça A batalha, regola, 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 regola Todo mundo vai fazer O evento de carnaval O meu cheiro vai ver Que você quer saber Sou inteira pra ver Você quer saber Sou inteira pra ver Bota na cadeira Pra frente, pra frente A figura da cabeça Que legal Olha pra frente, pra frente A figura da cabeça Que legal Mas você só quer que legal Pra frente, pra frente A figura da cabeça Que legal Olha pra frente, pra frente A figura da cabeça Que legal Eu sei que você quer Eu sei o que você quer 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 Eu sei o que você quer Sei o que você quer Amém. 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 Amém.